Um cenário perfeito para apreciar a natureza. O protagonista aqui é o Rio Araguaia, que com sua beleza traz o sustento para centenas de famílias. Ao longo das praias que aparecem nesta época do ano, é possível ver os ranchos, já sendo montados com todos os tipos de estrutura, dos mais simples até um hotel com boate, Quando o turista vem para o Araguaia, ele quer ser bem recebido, bem recepcionado, quer ser guiado e quer ter estrutura para desfrutar de tudo isso, de todas essas belezas, junto com a família. Aqui a gente está num rancho, vou conversar com o Marcelo Santana. Marcelo é presidente da Associação dos Barqueiros aqui e acompanha toda essa movimentação. Aqui, Marcelo, é um rancho que voltou a ser ativado, foi reativado novamente. O que acontece aqui nesse pedaço? Olha, aqui funciona como se fosse hotel, né? Então, aqui tem restaurante, bar, tem os alojamentos. Esse acampamento é uma das melhores estruturas que tem aqui na nossa região. Ficaram, em média, cinco anos sem montar e há dois anos eles voltaram à ativa de novo. Você que passa aí com os turistas o tempo inteiro, de barco para cima, para baixo. Quanto tempo antes você vê esse movimento todo acontecendo, antes de começar a alta temporada? Que é julho, né? É, meio de junho já começa já a demarcação de praia, né? Posicionamento onde vai ficar o acampamento. Então, em média, 60 dias antes já começa a movimentação. Então, 60 dias antes de começar a alta temporada do Araguaia, já precisa de bastante gente, bastante mão de obra. Já precisa. Aí a turma já começa a andar por aí? Já começa, aí é marcar praia, né? Começa as montagens, agora essa estrutura que está sendo montada aqui hoje. É, então, em média, sai assim, em torno de 90 dias de emprego, né? E aí, daqui a pouco, está tudo preparado aqui? Tá, até dia 1º de julho já está funcionando isso aqui. E o que a gente vai encontrar de estrutura aqui? Você disse pra mim que tem até boate, Marcelo? Tem, e aqui é um dos acampamentos que tem, né? Eu não sei se esse ano eles vão montar, mas tem o suíte, tem o restaurante, bar e boate, né? Geralmente eles costumam trazer também. Tem que trabalhar bastante pra manter o turista entretido e satisfeito. Satisfeito, pra trazer renda pra gente no município, né? E enquanto uns estão assim, ó, pescando, tranquilos, olha só, a família vem pra pescar, outros estão mais do que trabalhando. Tem que ser rápido, porque logo isso aqui, ó, vai estar lotado. Para que tudo isso funcione, é preciso muita mão de obra e planejamento. É uma faixa de umas 10 pessoas, consegue. Só aqui nesse rancho? Só aqui no rancho. E quanto é que cada um deles consegue tirar, assim, uma média nesse período todo? 3 mil, 3 mil e 500 reais por mês. Por mês. E aí são 90 dias de trabalho? 90 dias de trabalho. E eu mesmo moro em Jussara e... Vem pra cá. Vem pra cá fazer o rancho pra ele. Pra fazer um dinheirinho. Pra fazer um dinheirinho extra. Agora a gente vê montando e depois precisa desmontar tudo isso. É obrigatório desmontar. É obrigatório deixar a praia limpinha. Tem que deixar tudo certinho. Tudo certinho. E isso também vira vaga de emprego. Vira vaga de emprego. Tem que arrumar certinho, porque depois vai subir a maré? Vai subir a maré e tem que tirar tudo da praia. Tem que achar a praia do jeito que a gente pegou. Preservação ambiental também. Tem mão de obra até pra quem gosta de cozinhar. Outra atividade que também gera emprego por aqui é a de barqueiro. São mais de 200 trabalhadores cadastrados e a gente acompanhou esse trabalho rio acima. Não tem como não querer pescar. Mas eu descobri que eu preciso voltar mais vezes na Araguaia, porque meus companheiros de pesca estavam com um pouco mais de sorte que eu. E você já pensou em ver toda essa beleza de cima? Para quem quer ver o rio Araguaia de um jeito diferente, que tal voar? No mês de julho, a Aruanã enche muito. Tanto de avião, tanto de helicóptero. Os empresários vêm para cá para curtir, traz a família, voa de helicóptero, voa de avião, anda de lancha. Então ele vem para passar as férias dele, para descansar. Então a Aruanã é bastante movimentada no mercado aeronáutico também. A maioria dos empresários compra o seu helicóptero, compra o seu avião e vem para cá para curtir, para aproveitar o tempo e voltar mais rápido para a Goiânia no começo, depois do feriado, depois das férias. E acaba que é um charme a mais o turista conhecer o rio lá de cima, né? Afirmativo. É muito mais elegante, muito mais prazeroso você conhecer o rio lá de cima, voar, pousar nos acampamentos. Os empresários pegam o seu helicóptero e vão visitando os vizinhos de acampamento a pousando em banco de areia, em banco diferente e vai curtindo. É uma forma deles curtir mais a praia, aproveitar mais o máximo essa temporada de julho que é bastante emocionante aqui no Rio Araguaia. Mas se você é turista, tem vontade de conhecer o Rio Araguaia lá de cima e não tem uma aeronave, como o caso aqui do Carlos, que o patrão dele tem, você pode vir para o Araguaia que com certeza você vai encontrar alguém que vai prestar esse tipo de serviço. É uma viagem cheia de verde e de surpresas. Tem a revoada das garças. E até um morador um tanto tímido. A indústria do turismo recebe cuidado especial de autoridades que buscam preservação do meio ambiente e geração de empregos para a comunidade. O turismo é o maior gerador de todo tipo de emprego. O turismo gera, desde quem faz a limpeza de um hotel até o gerente, ele gera todo tipo de emprego. Tem a mão de obra para tudo. E para isso nós estamos ajudando, junto com o SENAC, a treinar essas pessoas aqui para fazer uma ocupação maior da cidade. Seja pelo ar, pela areia ou pela água, a beleza desse lugar encanta. É um presente não só para o corpo que descansa, mas também para a alma que volta até mais leve para casa. E até o final. Legenda Adriana Zanotto